MÚSICA Vem para o gramado da casa do Chelsea, Chelsea e Manchester City. Jogo de muita importância. Coloca frente a frente dois dos principais membros do Big Six. Aquele grupo dos principais times da Inglaterra que disputam as primeiras posições. Um jogo que na matemática da atual temporada vale muito. Um a um, passando diante da câmera os jogadores do Chelsea e os jogadores do City. Bonito espetáculo protagonizado pelo Chelsea. Ali bandeiras, a festa da torcida. Quase tudo pronto, a saída é do Manchester City que joga para tentar recuperar a liderança. Sterling rolou, lado, lado esquerdo. Davi Silva no cruzamento, Sterling sozinho, pegou mal, pegou fraco. Davi Silva, Sané. Na frente dele o Davi Luiz. Ainda o Sané insistiu, fez a proteção. Sobra do Bernardo, não está valendo, falta marcada. Vamos lá, depois do ataque eu termino. Davi Silva bateu de curva, ela passou por todo mundo. Bola enfiada pelo Mahrez, Sané no mano a mano, ficou no chão, Aspilicueta bateu o Sané. Epa, ainda o Sané, rolou, bola atrás, afasta a Rúdiger. Bom giro do Sterling, jogadaça, cruzamento, rasteiro, do outro lado o Sané de primeira. Ela pega no Aspilicueta e se perde em um escanteio. Sané bateu o escanteio, primeira trave, o mergulho do Bernardo. Tocou de leve de cabeça, ela passa na frente do gol, não tinha ninguém por ali para aproveitar. Alonso armou, Hazard, deu uma balançada no corpo, bota para o meio, vem o Kanté. Gol! Kanté! É do Chelsea! O gol improvável do time que se defendeu. Se defendeu em praticamente todo o primeiro tempo sem conseguir atacar. Ederson posicionado. Vai o Willian, bateu de pé direito, Ederson, olha a sobra, puxou o Pedro e jogou para fora. Se manda o Chelsea, vem chegando para a entrada, Dario Kanté botou lá do outro lado, Willian livre, bateu o rasteiro, Ederson! Vai para dentro da área, Marcos Alonso, Willian deixa mais atrás, Pedro tem espaço, arriscou o rasteiro. Solta curtinho no Barclay, ele procura a brecha, arriscou o rasteiro, já protegia bem ali o canto, Ederson. Vem o levantamento para dentro da pequena área, Davi Luiz! GOOOOOOOL! Davi Luiz! É do Chelsea! Bem posicionado! Subiu mais que todo mundo, achou a bola no alto, botou no outro canto. Pedro recebeu de calcanhar, é bola cruzada por Barclay! Sterling, escapada, linha de fundo, cruzamento forte, Gabriel Jesus, a bola vai embora! Ela subiu, Kanté para aliviar, Fernandinho chegou no goleio! Bonito o movimento! Saída errada agora do goleiro Kepa, Gundogan tocou por dentro, bateu colocado, Jesus, Kepa foi buscar! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto